A raiz de Artemisia é um ingrediente natural que tem sido utilizado por séculos na medicina tradicional. Esta planta, cientificamente conhecida como Artemisia, possui uma ampla variedade de benefícios para a saúde que a tornam digna de atenção. Vamos explorar alguns dos benefícios da raiz de Artemisia, desde suas propriedades anti-inflamatórias até seus efeitos no sistema imunológico. Anti-inflamatório A raiz de Artemisia demonstrou ter propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Antioxidante Contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. Digestão Tem sido usada para promover a saúde digestiva, aliviando problemas como indigestão e desconforto estomacal. Sistema imunológico Pode fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater doenças e infecções. Problemas respiratórios Tem sido usada para aliviar problemas respiratórios, como tosse e congestão nasal. Propriedades antibacterianas A raiz de Artemisia pode ajudar a combater bactérias nocivas no corpo. Propriedades antivirais Demonstrou ter efeitos antivirais que podem ajudar a combater infecções virais. Estresse Pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo o relaxamento e bem-estar mental. Melhora da circulação Tem sido usada para melhorar a circulação sanguínea no corpo. Propriedades antiparasitárias Pode ajudar a combater parasitas intestinais e outros organismos indesejados no corpo. Alívio da dor Tem sido utilizado para aliviar a dor causada por condições como artrite e dor muscular. Regulação hormonal Pode ajudar a equilibrar os hormônios no corpo, especialmente em mulheres com desequilíbrios hormonais. Melhoria da função hepática Tem sido utilizado para promover a saúde do fígado e melhorar sua função. Redução da febre Pode ajudar a reduzir a febre e promover a recuperação durante doenças febris. Propriedades diuréticas Ajuda a promover a eliminação de toxinas através da urina, beneficiando assim a saúde renal. Alívio dos sintomas menstruais Pode ajudar a aliviar os sintomas associados ao ciclo menstrual, como cólicas e mal-estar geral. Melhoria da saúde óssea Contém nutrientes que podem promover a saúde óssea e prevenir a osteoporose. Propriedades antifúngicas Tem sido utilizado para combater infecções fúngicas na pele e nas unhas. Saúde bucal Pode ajudar a promover a saúde bucal, combatendo bactérias que causam cáries e doenças gengivais. Melhora da memória Alguns estudos sugerem que pode ter efeitos positivos na função cognitiva e na memória. Redução do colesterol Demonstrou-se que pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Controle do açúcar no sangue Pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, beneficiando pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Propriedades anti-inflamatórias para a pele Tem sido utilizado para tratar condições inflamatórias da pele, como eczema e psoríase. Alívio da fadiga crônica Pode ajudar a reduzir a fadiga e aumentar os níveis de energia em pessoas com fadiga crônica. Apoio à função tireoideana Pode ajudar a equilibrar a função da glândula tireoide, beneficiando pessoas com distúrbios tireoidianos. Promoção da saúde ocular Contém antioxidantes que podem beneficiar a saúde ocular e prevenir doenças oculares relacionadas à idade. Redução dos sintomas de alergia Tem sido utilizado para reduzir os sintomas associados a alergias sazonais e outros distúrbios alérgicos. Melhoria do estado de ânimo Alguns estudos sugerem que pode ter efeitos positivos no estado de ânimo e na depressão. Apoio à saúde cardiovascular Pode ajudar a promover a saúde do coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Propriedades desintoxicantes Ajuda o corpo a eliminar toxinas e substâncias indesejadas, promovendo assim a desintoxicação. Alívio dos sintomas da menopausa Pode ajudar a aliviar os sintomas associados à menopausa, como ondas de calor e mudanças de humor. Promoção da saúde do trato urinário Tem sido utilizado para promover a saúde do trato urinário e prevenir infecções do mesmo. Melhoria do desempenho desportivo Alguns atletas têm utilizado a raiz de artemísia para melhorar o seu desempenho físico e recuperação após o exercício. Redução dos sintomas da artrite reumatoide Pode ajudar a reduzir a inflamação e a dor associadas à artrite reumatoide. Apoio à função hepática Tem sido utilizado para promover a desintoxicação hepática e apoiar a função do fígado. Propriedades antiespasmódicas Pode ajudar a aliviar espasmos musculares e câimbras. Promoção de um sono reparador Algumas pessoas descobriram que ajuda a melhorar a qualidade do sono e promover um descanso reparador. Redução dos sintomas da síndrome pré-menstrual Pode ajudar a aliviar os sintomas físicos e emocionais associados aos sintomas da síndrome pré-menstrual. Apoio à saúde do sistema nervoso Contém nutrientes que podem beneficiar o sistema nervoso e promover a sua saúde geral. Propriedades cicatrizantes Tem sido usado topicamente para acelerar o processo de cicatrização de feridas e queimaduras leves. Alívio dos sintomas da asma Pode ajudar a reduzir a inflamação nas vias respiratórias e melhorar os sintomas da asma. Promoção de um envelhecimento saudável Contém antioxidantes que podem ajudar a prevenir danos celulares relacionados ao envelhecimento. Apoio à saúde do sistema linfático Pode ajudar a promover a saúde do sistema linfático e melhorar sua função. Propriedades antitumorais Alguns estudos sugerem que certos compostos presentes na raiz de artemísia podem ter efeitos antitumorais. Promoção de um equilíbrio geral no corpo A raiz de artemísia pode contribuir para um equilíbrio geral no corpo, promovendo assim uma saúde ótima. Em resumo, a raiz de artemísia é um ingrediente natural com uma ampla gama de benefícios para a saúde, desde suas propriedades anti-inflamatórias até sua capacidade de promover um equilíbrio geral no corpo. Se você está interessado em incorporá-la à sua rotina diária, certifique-se de consultar um profissional de saúde para determinar se é adequada para você e a melhor forma de utilizá-la. A raiz de artemísia é um equilíbrio geral no corpo, promovendo um equilíbrio geral no corpo, promovendo um equilíbrio geral no corpo.